Durante um ano todo, o PT tem reunido lideranças, estudiosos, pesquisadores, dirigentes, filiados, militantes de uma maneira geral e participantes de vários movimentos sociais, de sindicatos. Enfim, a população que sente na pele e a grande entendedora das necessidades e das demandas que precisam estar presentes num bom projeto de cidade. Um desses temas, de 13 grupos de trabalhos que foram formados para construir o nosso programa de governo participativo, é o grupo de trabalho Mulheres, coordenado pela advogada e militante de movimentos sociais e movimentos femininos, a advogada Raquel Monteiro. Raquel, o que não pode faltar num bom projeto de cidade e um governo do PT em Ribeirão nesse tema? Mulheres. Inicialmente, eu quero cumprimentar você, Galeno, e a quem nos assiste e agradecer pela oportunidade de mais uma vez falar, por mais essa via, de um tema tão importante. Bom, tem várias esferas de atuação e várias diretrizes que são elementares. Fazendo um resumo bem rápido, a gente poderia analisar o seguinte, durante todo o século XX, início do século XXI, As lutas pela igualdade de gênero, elas têm sido constantes em todo o mundo, no Brasil também. Todavia, o predomínio de atitudes preconceituosas e discriminatórias contra a mulher, ainda é persistente quanto naturalizada essa prática, infelizmente em todas as sociedades do mundo e no Brasil ainda também. Só que o Brasil vem avançando muito. Embora venha avançando, a gente ainda tem práticas que se apegam em atuações que não são as mais emergenciais do momento. Por exemplo, há muita esperança, as pessoas com muita esperança, com muita esperança, muita fé em leis. Como se as leis resolvessem tudo e mudasse tudo de uma hora para outra. Nasceu uma lei, muda, transforma e melhora. E não é assim. Só leis não bastam para mudar mentalidades, aperfeiçoar culturas e trazer as mudanças que nós queremos ver acontecer na prática. É necessário muito mais que isso. É necessário o elementar, que é propiciar ações que levem a reflexões, que levem as pessoas a debater, a discutir, a essencialmente refletir. E que tipo de ação que deve estar presente num projeto de cidade em um governo petista? Pois é. O governo federal tem dado essas diretrizes para todo o Brasil, estados e municípios, que é o ponto que nos importa. E aí, partindo disso, desde 2003, nós vemos tendo mudanças no Brasil, primeiro ano do primeiro mandato do ex-presidente Lula. Quando ele criou a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, com status de ministério. Ou seja, até então nós não tínhamos. Passamos até algo específico. E não é, como eu disse, exatamente uma lei. Mas é um espaço para propiciar reflexão e criar políticas públicas. Essas mudanças que aconteceram em âmbito federal, como a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres, mais conferências nacionais, mais investimento, mais estrutura para o Conselho Nacional, deu ressonância em estados e municípios. E os municípios passaram a acatar essas diretrizes, como exemplos. E criaram boas experiências. Essas experiências passaram a ser diretrizes em todos os municípios. E que levaram a boas experiências. Por exemplo, eu vou começar a alencar elas. São fundamentais. Todo município que queira investir, que queira tratar de políticas públicas para as mulheres com qualidade, ele tem que ter implementação de ações em três esferas fundamentais dentro do município. Administração pública. Ela tem que ter uma estrutura específica, desde material, desde espaço, até mão de obra, pessoas capacitadas para tratar de políticas públicas para mulheres. Uma coordenadoria ou uma secretaria. Melhor ainda seria uma secretaria. Uma pasta específica para tratar dessa temática. Mas, às vezes, por questões orçamentárias, possibilidades financeiras, não é possível ter, num primeiro momento, uma secretaria. Uma coordenadoria, então, é fundamental. Pelo menos isso tem que ter. Ou seja, um espaço específico para tratar disso. Com pessoas capacitadas, com estrutura capacitada, dentro da administração pública. Outra esfera importante são os conselhos municipais. No caso, o Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, ou de Defesa dos Direitos das Mulheres. O Conselho Municipal é uma das instâncias mais importantes do município. É um espaço onde coloca sociedade civil em debate, em diálogo constante com os representantes do poder público, executivo e legislativo. E aí você pode criar políticas públicas, pode criar leis, pode trazer as transformações que a gente quer ver acontecer. Outra esfera importante, e que leva também a diversas transformações, é o município ter o plano municipal de políticas públicas para as mulheres. Essa temática específica, esse plano específico, que trata de maneira pormenorizada, detalhada, essa temática dentro do município. Além disso, Galena, existem áreas públicas que exigem mais atenção em investimentos em políticas públicas. Seria a saúde, a educação, segurança pública, cultura. Todas essas áreas, saúde, por exemplo. A saúde, o posto de saúde, às vezes é o local mais próximo, onde a mulher pode receber apoio, pode ter respaldo. Ali é um lugar de referência também, onde a prefeita deve estar, onde a prefeita ou o prefeito da cidade deve ser visto. Onde pode haver respaldo para a mulher contar, num caso de emergência, num caso de necessidade, de violência. Seja para prevenir doenças, seja para acontecer alguma coisa, uma violência doméstica, familiar, a mulher poder contar ali, seja para a sua saúde, seja como forma de indicação ou de orientação para levar às autoridades o caso dela. Educação. O município deve ter, no plano municipal de educação, também o debate sobre a temática de gênero, sobre mulher, sobre políticas públicas para as mulheres. Também no plano municipal de educação, deve haver esse tema, esse aspecto específico. Outro aspecto importante dentro da educação, o bullying. Bullying dentro das escolas, sobre a temática de gênero. Também deve ser atacado isso, discutido, debatido dentro das escolas. A escola também é mais um ponto de referência, mais um local onde o poder público deve estar. O prefeito da cidade, a prefeita da cidade deve estar ali, deve ser visto ali como uma forma de também implementar políticas públicas. A segurança, embora a segurança pública seja um tema do governo estadual, de competência estadual, mas é muito simples chamar a polícia militar, polícia civil, a guarda municipal para conversar, para tratar desse assunto, para verificar como que a gente pode, dentro do município, desenvolver melhor a segurança pública, como que a polícia militar pode abordar essa situação, como que melhor a mulher pode chegar em uma delegacia de polícia e ser melhor atendida, receber o respaldo que ela precisa, como que a guarda civil pode cooperar com isso. Enfim, chamar as várias autoridades, as várias entidades para conversar, para dialogar com a administração pública do município. A cultura também, em Ribeirão nós temos uma Secretaria Municipal de Cultura, já tem uma pasta específica, já tem uma secretaria específica. De diversas formas, a cultura é um meio de inserções para tratar dos assuntos, inserções culturais, para mais uma vez colocar o debate, a reflexão sobre políticas públicas para as mulheres, sobre a temática de gênero, sobre como ainda existe desigualdade nisso, discriminação, preconceito. Enfim, outra diretriz importante dentro do município são os centros de referência à mulher e casas-abrigo, ou casas de apoio, são instâncias diferentes. O centro de referência seria um local onde a mulher poderia encontrar apoio ali, seja para prevenir ações de discriminação, seja para procurar ajuda quando isso já aconteceu. E não para punir o infrator, é para aplicar a justiça. Essa forma pedagógica de levar a um tratamento da situação e aquilo aplicar a correção de maneira pedagógica e servir tanto para o homem como de exemplo para a sociedade, para o agressor, enfim. Falei o homem, mas o agressor, quem quer que seja. Essas casas de referência têm que ser o respaldo para tratar a mulher, para recepcionar, onde ela possa sentir apoio para procurar ajuda. E essas casas de referência têm mostrado que funcionam bem quando tem um assistente social, um psicólogo, uma advogada, um pedagogo. Todos os centros de referência que tentaram desempenhar esse papel mostraram uma boa eficácia desse modelo de desenvolvimento. E a Casa Abrigo, que aí é um centro de apoio também, mas é mais dirigido quando a mulher não tem para onde ir e ela precisa ficar em outro lugar que não seja a sua casa. Esses modelos, essas diretrizes de atuação, de investimento dentro do município, são fundamentais e têm mostrado boas experiências nos municípios. Ótimo. Então, de uma maneira, o município, a Prefeitura, o Poder Público Municipal, tem um organismo interno que faça com que as várias secretarias e coordenadorias se dialoguem, dialoguem entre si, para articular políticas que vão atender a população de mulheres do município e, ao mesmo tempo, o município ter o papel de articulador, de coordenador com outras instâncias, como, por exemplo, o governo estadual, federal, instâncias da sociedade civil. O município traga para si a responsabilidade de coordenar ações visando também política de mulheres. Esse é um papel da política de mulheres no município, num governo do PT. Além das ações na prática que você mencionou muito bem. Sim, exato. Como eu disse, as pessoas têm muita fé, muita esperança em leis. Tem que fazer lei para isso, lei para aquilo. Mas a própria lei, quando ela é criada, ela é precedida de debate, ela é precedida de votação, ela é precedida de discussão. E só depois que vem a consequência desses debates que é a lei. E não vou dizer que ela é ruim, sim, ela é boa, mas ela não pode ser a resposta para tudo. A resposta para tudo é exatamente a reflexão. É isso que vai trazer consciência. Então, por exemplo, eu falei do governo federal, que começou a implementar esses espaços, investir, aprofundar, enfim, esses espaços de discussão e de debate. Como eu falei, da Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. As conferências nacionais que aconteceram. O Conselho Nacional, que teve o maior investimento. Depois disso tudo, nos levou a lei Maria da Penha em 2006, que é uma das leis mais famosas, não porque, enfim, fala de um assunto que também ainda é muito famoso de maneira negativa no Brasil, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas sim porque ela trouxe, através desses debates, desses espaços de reflexão, mecanismos, instrumentos muito eficazes para combater a violência contra a mulher, a discriminação, o preconceito, mas também para prevenir. Então, é isso que o município tem que pegar como exemplo. Esses mecanismos, esses espaços que o próprio governo federal criou, mostrou que é eficaz, mostrou que é positivo e o município adotar. Ribeirão tem uma coordenadoria, tem um conselho municipal de defesa dos direitos da mulher, como eu disse, tem uma secretaria de cultura, tem esses espaços já criados, outros que podem ver ser criados, mas não aproveita bem. Então, o que precisa ser melhor aproveitado e propiciar mais momentos de reflexão, de debate, intensificar isso. E o legislativo, galera, não falei muito do executivo, mas o legislativo contribui da mesma forma. As duas esferas de poder devem conversar nesse sentido, porque o legislativo também tem muito poder e devem contribuir para isso. Por exemplo, o legislativo pode criar agendas de debates na sociedade, criar leis de datas comemorativas, dia da mulher, dia municipal da mulher, dia de orgulho do feminismo, enfim. Mas para que isso? Para a gente comemorar? Não. Essas leis servem para chamar atenção mais uma vez para o tema e com isso, por exemplo, olha, vai ser o dia municipal dessa data, daquela data. Vamos criar uma conferência para falar disso, um fórum para falar disso. A lei seria um chamariz para mais uma vez promover esses momentos, esses encontros, conferências, fóruns, audiências para debater o assunto. E dessa forma o legislativo contribui muito, dialogando com o executivo, criando essas pautas e essas agendas. Muito bom. Nós estamos aqui com a advogada Raquel Monteiro, que coordenou o grupo temático, que elaborou as diretrizes, as propostas do PT para o projeto de cidade no capítulo Mulheres, a quem eu agradeço. E convido você para assistir todos os 13 programas com as estratégias para as diferentes áreas. No programa que você está assistindo, nós discutimos a presença e o modo petista de governar no tema mulheres. O governo do PT, por exemplo, criou na cidade de São Paulo um projeto voltado para essa mesma questão, que representa muito o que nós falamos aqui até agora. É um outro olhar, é uma atitude, é uma abertura para a questão. O prefeito do PT, Fernando Haddad, chamou as concessionárias e colocou como condição que um percentual dos motoristas para o transporte municipal deveria ser ocupado necessariamente, obrigatoriamente, por mulheres. Quando se faz políticas na área da educação, por exemplo, de creches para as crianças, você está apoiando a geração de emprego e renda para as mulheres, se elas têm onde deixar suas crianças pequenas. É esse olhar de inclusão, de amarração entre o trabalho e o papel das várias secretarias que faz parte do modo petista de governar. E você pode também participar. Nós temos a plataforma Dialoga, onde você pode votar e apresentar propostas que também serão votadas e no final vão compor o nosso projeto de cidade. Obrigado. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.